Música Vamos que vamos que vamos que vamos que vamos Toca, samboneiro, que forró tá bom Esse arrasta, peça, acorde a multidão Valente guerreiro, filho do nordeste Eu sou dragões da real, cabra da peste Toca, samboneiro, que forró tá bom Esse arrasta, peça, acorde a multidão Valente guerreiro, filho do nordeste Eu sou dragões da real, cabra da peste Os versos abrindo a canção, me fazem lembrar Que lá do meu sertão, a pele morena O carro no sol, no rosto suor Pra ganhar o pão, a seca, castiga A vida no campo, o sertanejo Não foge a luta pra vencer Não foge a luta, não foge a luta Pestejar amor, pular a fogueira Dança no baial Ei, mulher reideira É muito rica a nossa tradição O tempo, o tempo passou e ensinou Missões pra vida É bom demais, é bom demais Estar de volta ao meu lar Reencontrar minhas raízes Meu grande amor Tá chegando a hora da família E hoje a família dragões Tá chegando a hora da puridade Exalta esse povo, arretado e parceiro Começa a gente Que vem do meu agrécio brasileiro Toca, sanfoneiro, que o porró tá bom Esse arrasta, peça, acorde a multidão Valente guerreiro, filho do nordeste Eu sou dragões da real, cabra da peste Toca, sanfoneiro, que o porró tá bom Esse arrasta, peça, acorde a multidão Graças a Deus, graças a Deus Valente guerreiro, filho do nordeste Eu sou dragões da real, cabra da peste Os versos da linda canção Me fazem lembrar Que amou meu serdão A pele morena Aluga o sol Nosso suor Pra ganhar o pão A serra castiga A lida A lida No canto O sol A lida Não conja a luta Pra vencer E vou vencer E ao partido Chorei não Confio em Deus Pra liga E lá vou eu Na estança De um dia voltar Vem festejar Amor Do lar a fogueira Dançando no baião Ei, mulher rendera É muito rica É muito rica Nossa tradição Vem festejar Amor Do lar a fogueira Dançando no baião Ei, mulher rendera É muito rica Nossa tradição Foi o tempo O tempo passou E ensinou Vistões Vistões Alô, minha história A vida É bom demais É bem demais Estar de volta ao meu ar Graças a Deus Reencontrar minhas raízes Meu grande amor Alô, minha filha E hoje a família Dragões É bom demais É mais correntado E coceiro Toda essa gente Vem o meu agresse Pra mim Toca, sanfoneiro Que o porró tá bom Este arrasta, festa Corte a multidão Valente Valente, guerreiro Filho do Nordeste Eu sou da coisa real Cabra da festa Toca, sanfoneiro Que o porró tá bom Este arrasta, festa Corte a multidão Valente, guerreiro Filho do Nordeste Eu sou da coisa real Cabra da festa Toca, sanfoneiro Que o porró tá bom Toca, sanfoneiro Que o porró tá bom É isso aí Toca, sanfoneiro Que o porró tá bom 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 Obrigado.